E aí, Tex? Vamos então fazer um teste aqui, tá bom? Um teste aí de velocidade, né? SSD contra o HD, tá? Ambos rodando Windows 10 64-bits. Estou com o notebook aqui com 1.5 de segunda geração. O notebook tem 8GB de RAM. Vamos então fazer esse teste. Estou com o SSD aí da Kingspec. Só lembrando que eu adaptei, tá? Eu coloquei o SSD e no lugar do DVD do notebook, que é bem aqui, fiz até um vídeo aqui no canal. No lugar do DVD eu coloquei um HD, um adaptador aí. Você, em vez de usar o DVD, usa um HD, tá bom? Então, isso é show de bola. Enfim, então vamos ligar aqui o notebook. Primeiramente, vamos fazer o teste inicializando o Windows 10 do SSD, tá bom? Então, vou inicializar aqui. O notebook já está ligando. Vamos ver então como ele vai se comportar. Olha só, o Windows 10. Vamos então dar a ENTER aqui. E começa aí a contagem regressiva. Vai desculpando, tá um pouco ruim o foco. Não sei qual é o caso que tá ruim o foco. E olha só, já inicializou. Vou então aqui colocar a senha. Tá? Porque o teste é até ele ficar na hora de trabalho. Vamos lá. Pronto. Então, o Windows já inicializou. Tá? Vamos ver se ele termina de fazer os carregamentos. Ele não terminou ainda de carregar as coisas que tem aqui. Tem que ser até ele terminar de carregar tudo isso aqui, ó. Todos os programas, né? Que devem inicializar com ele. Bom, então, só são esses programas mesmo que eu tenho. Que ele inicializa junto. Então, já foi terminado. Vou então aqui agora desligar. E vamos fazer o teste agora, né? Ligando o Windows 10 do HD. Tá? Então, esse aqui já serve até um outro teste, né? A velocidade de desligamento. Vamos ver com o tempo ele desliga. Bom, só desliga totalmente quando os LEDs vão apagar. Desligou o monitor, mas apagou agora os LEDs. Tá bom? Pronto. Então, agora vamos desligar. Fazer o teste aí com o HD. Vou aqui configurar para abrir pelo HD. Espera esse momentinho. Aqui, ó. No notebook. Ele agora vai inicializar o Windows 10 do HD. Tá bom, galera? Vamos ver então aí a velocidade dele agora. Pô, porque tá errado tão ruim de focar. Pô, porque tá errado tão ruim de focar. Olha só a demora do Windows 10 do HD, galera. Realmente o SD é muito mais rápido. Olha só que demora, hein? E ele nem inicializou ainda. Ele foi para o boot ainda. A partir do boot. Meu Deus, que demora. Olha só. Eu não me acostumo mais com isso, não. Sinceramente. Se eu fosse voltar para o HD, eu ia ficar chorando. Porque olha só que demora. Você não se acostuma, não. Isso só para inicializar. Ele nem carregou a foto ainda. Vamos agora ver quanto tempo ele faz para inicializar agora aqui, né? Depois da senha. Pronto. Coloquei a senha. Vamos ver. Olha a demora, galera. O SD já tinha inicializado. Bom, até que não foi tão lento, né? Olha só. Ele nem carregou isso aqui, ó. Meu Deus. O SD já tinha carregado isso aqui tudo. Todos os ícones dos aplicativos. Olha só, galera. No SD também não tinha acontecido isso, né? Olha essa barra. Essa barra aqui está toda bugada. Ele está tão carregado ainda. Nossa, para vocês verem como o HD é muito mais lento. Se bem que o meu SSD também nem é dos melhores. E mesmo assim, ele está tendo uma melhoria, sim. Tem o SD melhor. Eu comprei da King's Pack. Não é muito conhecido. E sim, vou admitir para vocês. Não é tão bom. Porém, eu paguei muito barato. Paguei somente 90 reais. Então, não tenho o que reclamar. Para quem quer um bom mesmo, pega um da Samsung e é caro. Mas a qualidade é muito melhor, né? É mais caro, no caso. Vamos ver aqui, ó. Então, né? Esse foi o tempo para ele inicializar só os ícones aqui. Vamos ver aqui se ele já inicializou tudo. Bom, os aplicativos, eles ainda não inicializou todos. Olha só que lente dá, ó. Meu Deus. Vocês percebem aí já uma diferença. Eu acho que já tem aí quase dois minutos ele tentando ligar, né? O HD. E no SD, eu acho que foi um minuto, mais ou menos. Bom, eu não vou ficar aqui esperando, mas... Até porque vocês já perceberam a diferença aí, né? De inicializar tudo certinho. Então, vamos fazer aqui agora o último teste, tá? Que é ele desligando. Tem aquela chatice. Eu sofria muito também isso no HD. Que quando ele desliga, ele desliga o monitor. Mas o notebook ainda continua mais ligado. Os LEDs ainda ficavam acidos. Então, vamos ver aqui agora. Para vocês perceberem também a diferença nisso aí. E vocês veem que ele inicializou, mas nem totalmente, tá? Até para apertar o botão de desligar aqui, tá bugado ainda. Até porque ele está carregando ainda a inicialização. A barra aqui também sumiu, essa barrazinha. Né? Ele está carregando ainda o Windows, tá? Ele nem terminou de carregar também. Então, enfim. Vamos desligar aqui. E olha só o tempo aí, tá? De desligamento. Já pensei em desligar. Ele ainda nem inicializou o desligamento. Olha só. Para você ver que o SD realmente é melhor. Agora que ele começou a desligar. Vamos ver então aí o tempo dele. Bom, esse SD já tinha desligado já nesse momento aí. Ele ainda está ligado. Bom, desligou. Vamos ver agora os LEDs. Quanto tempo ele vai durar. Que demora, hein? Nossa, é muito lindo. Ele parece que ele desliga agora. Pronto. Desligou. Então, vocês perceberam aí que realmente, né? O SD é um pouco mais rápido, né? Um pouco... E tem sim uma diferença considerável. Principalmente você aí que quer instalar programas, né? Transferência de arquivos. O SD vai ajudar muito. E eu recomendo o cumprir da KingSpec. Você pode até conferir o vídeo clicando aí em cima, tá? E, velho, não tem comparação, né? SSD te ajuda já em muito aí, tá? A adiantar algum trabalho seu. O HD ele meio que é um atraso de vida, né? Então, pra quem trabalha, realmente, SSD também é muito recomendado. Não vale mais a pena comprar HD, galera. Então, esse foi o vídeo. Valeu. Se inscreva no canal para mais vídeos. E até mais. I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's all with you But I'm coming home Hold on...